Se eu te contar as histórias que eu já contei na live, você vai falar, mentira, tá ligado, velho? Mentira. Eu posso até contar, velho. Quer ouvir uma história? Conta aí uma história aí, velho. Quer uma história? Quero. Mano. Ah, mano, perdão, velho. Hoje eles até me patrocinaram, não sei ainda, Alô Brecht, não sei se tá sob contrato ainda, velho. Mas, o ano é 2008 pra 2010, eu trabalhei, meu único emprego corporativo foi lá na Samsung, né? Ah, tu falou. Aí, tô trabalhando, eu contei a história do notebook? Ah, não sei, você falou que trabalhou na Samsung. É, não devo ter contato, porque aquele flow foi muito intenso, não devo ter contato. Não, acho que não, vai lá. Senão você lembraria e você não vai esquecer, velho. Mano, tô lá na Samsung trabalhando, sou estagiário, 2008, e aí tem toda uma treta, agora hoje eu não sei como é que tá, mas na época, imagina que as redes sociais nem estavam direito, 2008, tinha o que de rede social? Não tinha muita coisa. Ah, o YouTube existia, aparecendo. O Facebook tava aparecendo. Tinha um Orkut, talvez, era um mundo ainda, não tinha smartphone direito, assim, tinha um... Não tinha essa sociedade conectada, redes sociais, cara. Então, beleza. Tava lá, ano de 2008, estagiário, aí tem toda uma... Tinha uma cultura, ou tem uma cultura que os cargos mais importantes tem que ter um brasileiro e um coreano, saca? Então, diretor brasileiro, diretor coreano, presidente, e por aí vai, uma hierarquia. E aí, o diretor brasileiro que tava na época, ele queria muito lançar o notebook. A Samsung precisa trazer o notebook da Samsung pro Brasil. O par dele lá, o cara do coreano, não queria. E ele falou, mano, não vai. E aí o brasileiro vai abrir fábrica, tal, não sei o quê. Ele deu os pulos dele, marcou o lançamento, vai vir as amostras de notebook lá da Coreia, a gente vai fazer a... vai chamar a imprensa. Eu era dessa área, né, de IT. E aí, mano, todo um processo, fizeram tudo, vai ter o lançamento dos notebooks da Samsung no Brasil. Dois dias, dois dias antes, dois dias antes, chama-se uma reunião de emergência. E como eu era o estagiário do pessoal ali de produto, tal, não sei o quê, tô ali participando, tal, só ouvindo, né? Deu merda. O brasileiro chamou os outros brasileiros, mano, as amostras não chegou. Tá ligado? O coreano deu um jeito, o bagulho não saiu da Coreia, o lançamento tá aí, o quê que os jornalistas vão apresentar, o quê que não vão apresentar, o cara quer derrubar, quer a minha cabeça. Eu falei, meu irmão, velho, que altas tretas, tá ligado? Estagiário, tá ligado? Caralho, mano, altas tretas. Já tem esse calento físico. Ué, eu também não recebo pra ficar preocupado, tá ligado, velho? E eu tava ali falando, caralho, mano, treta, né, velho? Porra. Mano, o que que vai rolar, né? Aí o cara virou e falou assim, preciso de soluções, mano. Ah, porra, faz isso, faz aquilo, porra, soluções. Aí o cara do gerente de produto, que era o que ia assumir a linha de produto, falou, mano, tem esse notebook na América do Sul já, né? O pessoal do Chile lançou esse notebook. Aí começa, né, o pensamento. Ah, porra, no Chile, vamos no... Aí um, vamos pro Chile pegar essa porra, tá ligado, velho? Ah, aí, mano, desenhando o... Aí o diretor falou, mano, acho que é só isso que dá pra fazer, né? Aí imagina o desenho da nossa época, tipo, o pica-pau. Ele olhou e falou assim, você, você vai pro gerente de produto, tá ligado? O cara já, mano, mas você não pode sozinho, não. Quem mais vai com ele? Aí, mano, eu vi todo mundo dando um passo pra trás e eu ali, né, velho? O que foi o passo pra trás? Ninguém abriu a boca, velho. Só tinha cara que recebia bem na sala e um estagiário. Aí eu virei e falei, eu vou. Aí todo mundo olhou pra mim e falou, você? Eu falei, ué, eu vou, velho. Não precisa ir lá buscar o notebook? Eu vou, ninguém quer ir, eu vou, tá ligado? Não tem muita coisa a perder também, né? Mas eu falei assim, eu vou, mano. Porra, tá aqui, tô assistindo, chegou a minha hora. Já vi, hein? Então vocês vai. Altas treta. Mano, altas tretas, velho. Aí eu virei tretas de Hong Kong, né, velho? Falei assim, mano. E agora, né? Eu vou, e aí, como é que faz, né? Mano, o rolê foi sinistro no sentido assim. Saímos da sala, você fala com aquele cara. Foi tipo uma gincana. Tudo em off. Você fala com aquele cara brasileiro, do financeiro. Ele vai te agilizar o dinheiro pra vocês comprarem notebooks e um cartão da empresa. Você fala com o cara lá, do não sei o que, que vai ver as passagens. Tudo na muquia, tá ligado? Um rolê, tipo uma operação secreta. Podia o ator coreano não ficar sabendo. Não, nada, nada. Então foi um rolê ali, todo arquitetário, um plano. Se alguém ainda estiver na Samsung dessa época aí, desculpe-se. Mas, olha, já, já, mano. Já passou muito tempo. Já passou, né, velho? Já tá no forro. É, 11 anos, já 12. Mano, aí, altas treta, tal, não sei o que, pá. Falei, mano, que bagulho louco, né, velho? E eu ali, mano. Tá o dia mais importante da minha vida corporativa. Ah, ó, já tem a passagem, vocês vão, já sai nem vai pra casa, tá ligado? Não faz mais, vocês vão, vão chegar lá no Chile, vão passar a noite, vocês saem aqui da sua casa, vai pra fazer a, sai da empresa, faz as malas, vai pro aeroporto, já tá com a passagem, tal, o dinheiro não é problema. Beleza, velho, em, sei lá, quanto é a viagem daqui pro Chile? Três, quatro horas? Ah, sei lá, naquela noite estava eu e o gerente de notebook sentado numa mesinha no Chile, com os bolsos cheios de dinheiro, cartão procurativo, tal, falando, se fudemos, né, velho? Mas se fudemos, dá hora, né, velho? Tipo, mano, tipo, a gente tava nós dois falando assim, mano, o que que nós tá fazendo aqui, né, velho? E eu pensei assim, eu só sou estagiário. Vai dar nada, né, velho? Falei, mano, aí beleza. No dia seguinte, ele falou com o pessoal de produto do Chile, os caras levaram a gente nos shoppings, nos lugares que tinha, a gente chegava e falava, mano, é cinco, a gente pegou os modelos que ia lançar no Brasil, é cinco desse, é dez daquele, mano, quarenta notebooks, velho. Imagina o quanto a gente levou de grana, quarenta notebooks. E é tranquilo de entrar de volta? Caramba! Ah, desculpa! Meu irmão, velho, até aí, nós tava ali, velho, tipo, as patricinhas de Beverly Hills, porque a gente não falava o que era. Nós chegava na loja e falava, mano, tem desse notebook? Ah, tem. Aí o cara, quantos tem no estoque? Ah, tem. A pessoa falava, toda feliz. Não, tá tranquilo, tem cinco. Só cinco? Mas quais as cores? Ah, tem SS. Ah, tá, a gente quer todos, tá ligado? Vamos precisar em outra loja. Mas por que vocês precisavam de tantos? Cara, porque você tá fazendo lançamento. Mano, é um lançamento de notebook da Samsung no Brasil. Ou seja, todo mundo tem que comprar. Os caras fecharam um evento, não, pros jornalistas irem lá, experimentarem o produto, falar, manja, tipo, imagina você lançar um carro e não ter o carro. Verdade, verdade. E aí tinha que ter, era o lançamento da linha de notebooks. Então eram vários. Vários, velho. De cores diferentes, de modelos diferentes. Caralho. De tamanhos diferentes e a gente pegando tudo ali. Porque, porra, o coreano é um filho da puta do caralho, mano. Pois é, aí beleza, calma. Fomos comprando, enchendo porta-mala, pá, não sei o que, chegou no hotel. Vamos comprar umas malas aí também, né? Compramos umas malas e tal. Aí a gente olhou, cara, é que nem você passar uma geladeira no retrovisor da cozinha. Como é que vai entrar 40 notebook em mala? Ah, vamos tirar das caixas. Beleza, mas vamos tirar das caixas. Ah, joga os papel fora, o carregador. Vamos ser, vamos, vã. A gente, mano, a gente enfiou 40 notebooks em três malas, tá ligado? Em três malas grandes. A gente fez umas coméias, enfiou os notebook nas malas. E aí veio, naquele momento, veio, tipo, beleza, como é que a gente ia entrar no Brasil com isso? Tipo assim, velho, ninguém tinha falado isso até agora, tá ligado, velho? Porque imagina, 2008, a gente falou assim, cara, será que não vai dar merda na hora de a gente ir, manja? Aí a gente montou tudo aquilo, pá, não sei o que. Eu falei assim, mano, a merda não é nem da lá, tá ligado? Se der a merda no Brasil, alguém desenrola, velho. Alguém dá em pé, a gente vai chegar e falar assim, aqui foi até onde deu. Agora, e se a mala não chegar? Eu virei pro cara, aí ele ficou branco, tá ligado? O cara ficou pálido e falou assim, como assim a mala não chegar? Eu falei, ué, você não roubaria uma mala com 20 notebooks? Aí ele falou, caralho, velho, e se a gente chegar lá na esteira do aeroporto de barulhos e a porra da mala não aparecer na esteira? Aí a gente virou e falou assim, mano, beleza, chegamos no aeroporto, aí sabe qual foi a ideia? Vamos girar, plastificar a mala, que eu falei, se alguém for roubar, pelo menos vai dar trabalho, tá ligado, velho? Se alguém for roubar, aí plastificamos as malas, despachamos, aí eu ficava só, como eu tava ali, espírito de porco total. Foda-se, né, cara? Eu ficava dando e falava assim, mano, espero que ninguém não veja aquela voz, né, do por favor, senhor Alexandre, senhor, que se comparecer, a polícia do Chile, tá ligado? Eu falei assim, mano, espero que ninguém chame nós. Mas por que se chama nós? Ué, se alguém perceber que nós despachou isso, você acha que não é um, sei lá, estamos tirando coisa do país dos caras também, né? Ai, caralho, não sei o que, pá, ninguém chamou, entramos. Aí eu virei e falei assim, mano, aqui só tem duas, dois caminhos, velho. Ou a gente vai chegar no Brasil, essas malas vão aparecer na esteira, nós vamos pegar essas malas e entrar na empresa, que nem dois super-heróis, ou fodeu, tá ligado? Ou a gente vai chegar pra empresa inteira, o nosso departamento, e falar, mano, falhamos. Mas, pô, eu sou o estadunidário. Exatamente. Mano, chegamos no aeroporto, a porra das malas apareceu. Nós pegou o táxi, botou as malas, vai direto pra Samsung. Mano, eu tinha, acho que uns 80 metros de altura, 200 de largura, nós entrou com as malas, velho, tipo assim, portando, assim, até a sala do diretor. Falando assim, ó, tá aqui, ó. Ele abriu, ele olhou as malas, olhou, abriu. Aí ele falou, caralho, vocês conseguem. Tipo, no dia seguinte, tá ligado, velho? Isso é impossível. Chegou no dia do lançamento, chegou de manhã, à noite era o lançamento, os caras fizeram uma força técnica. Tarefa pra ter que formatar os notebooks, porque tava os windows tudo em espanhol, tá ligado? E as teclas do espanhol eram diferentes. Na noite do lançamento, os jornalistas falaram assim, ué, mas por que esse teclado é espanhol? Não, porque essas foram amostras enviadas pelas manjas, assim, tipo... E aí, mano, chegou na festa, tal, deu tudo certo. O cara me abraçou, o diretor falou assim, mano, eu não sei o que vai ser da sua vida, mas o dia que você precisar de mim, você me avisa, saca? Aí, isso, 2008, mano, promoção atrás de promoção na empresa, né? Depois disso, aí me demiti em 2010, fui abrir uns negócios lá de produtora, tal. 2011, pra 2011, Natal de 2011, eu tive a ideia de criar a Seleção Brasileira de Games. Seleção Brasileira de Games, eu falei assim, mano, eu tinha viajado com a Samsung pra Los Angeles, veio a WCG, falei, o negócio ficou moderno, e não é mais só cinco jogadores, é cinco jogadores, aí tem assessoria de imprensa, tem um cara que tá filmando, fazendo o vídeo ali em off, fazendo os bastidores, tem o manager, tem. Falei, mano, eu vou tentar trazer esse formato pro Brasil. Só que eu falei assim, mano, Brasil, ninguém sabe o que é G3X, o que é MIBR, o que é, sei lá, FURIA, mas, mano, Seleção Brasileira de Games é intuitiva, não precisa explicar muito, né? Na época, 2011 pra 2012, ainda não tava tão como tá hoje, assim, televisão, papo. Nem fudendo. Nem fudendo. Aí, eu liguei pra ele, né, pro diretor, ele tava em outra empresa, ele tava na MD. Eu liguei pra ele, quero te dizer, Gisão, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tal. Eu tô com um projeto aqui, velho, poder marcar a reunião. Mano, patrocinou, velho. Virei e falei assim, eu preciso, esse projeto custa X, sei lá, quanto eu falei. Ele virou e falou assim, mano, olhou pro marketing, olhou e falou assim, pode fazer, tá ligado? Aí, eu, tipo, só olhei e falei, mano, mas, 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 é como uma coisa leva a outra? E foi um projeto super bem sucedido. Então, tipo assim, ele olhou, viu todo aquele rolê e falou assim, mano, é muito louco, você ajuda aqui, a vida, mãe, é muito legal, velho. A vida se conecta, né? E aí, mano, as pessoas, quando eu falo assim, onde que você vai imaginar que o lançamento da linha de notebook Samsung no Brasil teve isso? Eu falo assim, cara, a vida é muito mais isso do que outra coisa. É verdade. Porque quem quer, faz, tá ligado? Isso ali eu aprendi, eu quebrei na minha cabeça esse paradigma que é tudo perfeito, velho. Não é. Os jornalistas, você não sabe, ali atrás tá tudo caindo. Você olha aqui, às vezes, você olha e fala, mano, que bagulho da hora, mas não filma ali, tá? Não, 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 não.